Olá meus queridos do canal Violão Mandrião, professor Fábio novamente, estou aqui hoje para atender o pedido de uma escrita que pediu a música O Rosto de Cristo, também como é uma música que eu gosto muito, vou estar atendendo o pedido da escrita Cleodia Rosendo, não sei se é assim que fala, Cleodia Rosendo, fez o pedido dessa música, também aproveitando mandando uns abraços aí para o Marcos Dias, para o Janilson Alves, Wilson Cristóvão, Rosângela Oliveira, Cristiane Peregrina, André Maria Moraes e Meirelene Valentino, daqui a pouco a gente manda mais abraços aí e vamos logo para o dedilhado dessa música. Vamos lá, vamos tocar no tom de Dó, para você que é iniciante, nível 0, não sabe fazer o Dó, dedo 1, corda 2, casa 1, dedo 2, corda 4, casa 2 e o dedo 3, na corda 5, casa 3. O dedilhado vai ser o seguinte, o dedilhado vai ser o seguinte, o dedilhado, polegar, depois o dedo 1, depois o dedo 3, depois o dedo 2, então é o dedilhado, P, I, A, M, P, I, A, M. Então vamos tocando aqui os pedacinhos da canção aqui, à medida que for ter algumas mudanças aqui, a gente vai explicando aqui para você, deixa eu puxar a letra da música aqui. Muito bem, vamos lá então. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção muito bem, essa versão gente, é uma versão iniciante, eu tirei muitos acordes aqui para facilitar para você, então você vê que nessa parte todinha aqui, da primeira parte, a gente só usou dois acordes, que é o Dó e o Sol. O dedilhado no Dó, ele é feito na quinta corda e nas três de baixo. O dedilhado no Sol já é feito na sexta corda e nas três de baixo. Tá, vamos tocar a primeira parte, a segunda parte, então. Eu também teria a mesma alegria de quando bem perto, bem juntinho a mim. Olha nos seus olhos, serenos e bingos, ó como eu seria tão feliz assim. Segunda parte também, só usei dois acordes. Vamos lá gente, pega a caneta aí, escreve a música no papel aí, escreve de azul a letra, por cima você vai colocando os acordes aí gente. Vamos praticar um pouquinho também, vamos esforçar um pouco. Hoje em dia as pessoas querem muitas coisas, muito fácil também, né. Vamos, né, vamos ajudar o Mandrião aí, pega aí uma caneta e vai escrevendo e vai acompanhando aí, ó. Já fiz muito isso, muito isso mesmo, escrever música de caneta, né. Essas coisas aí, mas é moderno, é de ouro, de mandrião. Então, passou um tempo aí que não tinha essa modernidade toda. Então, segunda parte, só usamos também dois acordes. Vamos tocar a outra parte aqui. Ah, tá, queria saber. Como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto. Muito bem, aqui já tivemos algumas mudanças na sequência de acordes, ó. Então, vamos lá, devagarzinho aqui, queria saber. Queria saber como era o seu rosto. Embora eu sinta que era muito lindo. Aqui vamos ter um dó com sétima, que é a preparação para entrar no Fá maior. Então, fica assim, ó. Muito lindo que inspirava. Ó. Que inspirava fé. Inspi, inspi, inspi. Você já pode fazer o dó com sétima. Que inspirava fé. Aí o Fé já é o Fá. Que inspirava fé. Se você tem dificuldade de fazer o Fá com pestana, faça aqui embaixo, aqui. O mandrião que ensinou aqui, dois, corda dois, três e quatro. Então, você vai aqui, ó. Então, você vai aqui, ó. Vamos para a sequência normal. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Então, mais uma vez aqui, só. Dó e Sol. Agora vamos entrar no segundo refrão. É bem legal, Senhor. Não creio, não creio, num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Então, aqui, você toca a mesma coisa do primeiro refrão. Dó, Sol. Dó, Sol. Depois, Dó. Dó com sétima e Fá. Você já foi anotando aí. Vamos para a última parte, então. E um dia também. O verei face a face. E assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Viu? Aqui tem aqui uma preparação novamente de Farro Sétima. Verei o seu rosto Verei o seu rosto Virei a Jesus Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Veia Jesus Como Ele é Muito bem, aqui para finalizar a canção Ao invés de você terminar no Dó Você vai terminar no Fá E levar a sua voz junto com o Fá E depois você termina a canção no Dó Então fica aqui Verei o seu rosto Verei a Jesus Vamos agora, olha Como Ele é Muito bem É muito simples esse dedilhado Eu sei que é difícil você conseguir tocar e cantar É um pouco complicado Se fosse para você só tocar É mais fácil Agora quando você vai tocar e cantar Fica um pouco difícil Mas nada impossível Nada que o treinamento não consiga tirar de letra Muito bem, vamos mandar mais alguns abraços aqui Um abraço aí para o Alisson Oliveira Também para a Patrícia Almeida Também para o Marluce Marcos Um abraço para a Lídia Oliveira Luciano Araújo Cleide Alves Raileson Lima E também um abraço para o meu amigo lá da Colômbia É O Andrião está chegando lá na Colômbia Também para a Lídia Oliveira Argentina, Portugal Um abraço para o meu amigo lá da Colômbia O Didi Nogueira Rubiano Que você continua junto aí Aprendendo bastante com a gente aí Então gente, essa foi a canção Lembrando que foi só uma versão Simplificada Mais que dá para você Tocar E se divertir bastante Valeu gente Um abraço Se inscreva no canal e curte Comenta e compartilha Tchau